Nós voltamos a falar sobre o Cerrado. Um ano depois do incêndio que destruiu 65 mil hectares do Parque Nacional Chapada dos Veadeiros, a repórter Erika Picelli e o cinegrafista Fernando Senarra voltaram até esse santuário ecológico e foram surpreendidos pelo que encontraram por lá. Aos poucos o Cerrado está renascendo com a ajuda de muitos voluntários. No total, 60 famílias que fazem parte da ONG Associação Cerrado de Pé estão coletando sementes ao redor de todo o parque para recuperar as áreas que foram perdidas pelas queimadas do ano passado. Eles pegam somente 30% do que encontram em cada pé, porque o resto do trabalho é a natureza que faz. Em apenas alguns minutos embaixo do pé de tingui, eles coletaram cerca de 800 sementes, que irão germinar pelo menos 200 novas árvores no parque. Ó, quantidade de semente. Então, para plantar Cerrado hoje só depende da gente. Com pouco tempo a gente coleta grande quantidade de sementes e no futuro vai virar Cerrado. No ano passado, eles conseguiram coletar 12 toneladas de sementes. E para esse ano, a meta é de 15 toneladas. A ideia é recuperar 70 hectares do parque quando o período de chuvas chegar. Isso para a gente é muito gratificante, porque a gente está vendo que se a gente não restaurar Cerrado ou plantar mais árvores no planeta, no meu ponto de vista, não vai demorar. A gente não vai ter água. Eu sou nascido e criado aqui, ando muito aqui na Chapada. E eu vejo que os campos úmidos, as veredas, as nascentes estão secando muito rápido. E a única forma de a gente combater o aquecimento global é plantando árvores. Por isso que a gente está nesse trabalho. A expectativa para recompor a área total queimada do parque, que é de cerca de 27%, é de mais de uma década. Por isso, o trabalho duro dos voluntários, que coletam sementes de todas as árvores nativas e também de arbustos, é uma força necessária para a mãe natureza. Nessas matas, onde o dano foi muito grande, os impactos foram muito grandes, a gente vai precisar desenvolver ações de regeneração. Com a semeadura direta, com o mix de sementes nativas coletadas por parceiros nossos e por brigadistas do Parque Nacional e, eventualmente, com o plantio de mudas também. As cinzas trouxeram destruição, mas também mobilizaram pessoas de todo o país que formaram um círculo de proteção em volta do cerrado. Vinícius trabalha numa pousada em São Jorge, mas assim como muitos moradores dos arredores do parque, está sempre pronto para cuidar do lugar que tanto ama. E poder trabalhar junto com a equipe de voluntários, participando disso, participando dessa ação de consciência, de conservação, de preservação, é uma coisa muito gratificante. Cumprimentando e dispersando semente.